Beneficiado pelos empates de Goiás e Craque, Vila e Anapolina, o Atlético recebe a Aparecidense hoje no Serra Dourada, já com a liderança da primeira fase garantida. Menos mal para uma equipe que entra sob desconfiança após três derrotas consecutivas. Isso aí é, quando você perde jogos, todo o trabalho, todo o grupo é questionado, como eu disse. Então o nosso trabalho agora é de focar, temos jogos que faltam ainda para terminar o turno, para chegar no quadrangular final. E o nosso intuito agora é de melhorar esses dois jogos aí, para a gente poder chegar muito forte para as semifinais e poder fazer um bom trabalho. Além de ser visto com desconfiança, o Atlético também está desfalcado em seis posições. O time não conta com Márcio Gilson e Pituca suspensos, Thiago Feltri e Vitor Ferraz contundidos e com Keninha, que está entregue ao Departamento de Preparação Física. E para tentar superar esses problemas, o Atlético conta hoje com as estreias do técnico Paulo César Guzmão e dos meias Welton e Vitor Júnior. Já, já, acho que a gente já está em melhores condições. Acredito agora que com a chegada do PC, a gente pode ter uma conversa e já está em condição para estrear.